A vítima também foi conduzida pela polícia militar, porque o ex-marido parece que estava ameaçando a vítima. Teria dito que iria agredi-la, que iria matá-la. Na verdade, um desentendimento anterior deles foi por causa de uma... Que supostamente essa vítima teria deixado os filhos em casa sozinhas, então isso gerou uma atrito entre eles e ele estava ameaçando ela. Nesse dia específico ele disse que iria matá-la. Aí veio conduzida a delegacia, a vítima preferiu não prosseguir com o processo, ela só quis as medidas protetivas para ele não entrar em contato com ela e nós formalizamos o procedimento. Nessa situação, a gente sabe, em outras vezes que nós viemos aqui, a senhora disse que dependendo da situação o processo ocorre normalmente. Mas nesse último caso, como ela só quis as medidas protetivas, como que funciona? Na verdade, quando a vítima é apenas ameaçada, nesse caso a lei faculta a mulher abrir o processo contra o esposo ou não. O companheiro, o esposo, o ex-esposo. Nesse caso específico, precisa de representação da vítima. E a vítima não quis ter o processo criminal, mas ela solicitou as medidas protetivas, que a medida protetiva é um procedimento cautelar para a proteção da mulher, para que cesse a violência. O agressor é intimado para que ele não entre em contato, para que ele não se aproxime. E caso ele venha a descumprir essas medidas protetivas, ele pode ser preso. É importante lembrar que aqui na delegacia de Alto Garças, especificamente, a gente tem acompanhado um aumento no número de casos de agressões à mulher. O que a senhora, como delegada, pode ligar a esse aumento do número de casos aqui? Na verdade, eu acredito que seja... Antes, acho que as vítimas não procuravam muita delegacia. Acho que às vezes se sentia intimidada por ser um ambiente masculino. Às vezes tem muitos policiais homens que, às vezes, não prestam devido atendimento às vítimas. E depois que eu cheguei aqui, coloquei uma servidora mulher para conversar com elas, para ouvi-las. Acredito que elas se sintam mais acolhidas para procurar mesmo ajuda, procurar as medidas protetivas, procurar providências contra esses agressores. É importante, só para a gente encerrar, a gente lembrar da nossa população que aquele famoso ditado errôneo que existe em briga de marido e mulher, não se mete a colher, se mete a colher sim. Sim. Inclusive, tem em alguns casos, a ação é pública incondicionada. Na maioria, quando envolve agressão ou vias de fato. E nesses casos específicos, o vizinho, parentes, familiares podem acionar a polícia militar que trará o suspeito preso e ele vai preso mesmo sem a vontade da mulher.